E aí garotas do mundo todo, o rei Júlio original tá na área e tá bombando Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com roupa Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, me remexo muito, me remexo muito Mexendo, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo, mexo, 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 mexo muito